Tem DJ Igor, fez curso com a chama Senta, 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 pela E hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega Hoje vai ter favela, hoje vai ter Mandela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega E hoje tu tá na vibe, hoje a noite promete Hoje tu dá o grilinho no baile da 17 Você quer serta por cima, é só me chamar que eu voa Vai me dando xericado, dando xericado, dando xericado Dois águas serecas na minha cara Vai me dando xericado, dando xericado Vai me dando xericado, safado Trava, 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 trava pra habita Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta Pela Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado